Quando minha avó morreu, levou com ela a melhor parte da minha infância. Às tardes de domingo, ouvindo-a contar histórias. Ela gostava de desfiar longas aventuras edificantes, povoadas por heróis cristãos, que combatiam heréias no norte da África. Homens comuns de alma boa e fé inabalável que se submetiam a provas de sofrimento, muita fé e redenção. Descobri tempos depois que parte dessas histórias tinha origem em contos medievais portugueses. Como ela tivera acesso a eles, sendo quase analfabeta, onde e com quem os aprenderam, isso eu nunca descobri. Foram-se, com a sua morte, os peixes fritos que gostava de fazer, porque sabia que eram da minha predileção. Comprava-os na feira já salgados e os fritava, deixando-os sequinhos, crocantes. Uma delícia com purê de abóbora. Leonardo, o berro, né? A primeira coisa que chama a atenção nesses contos, porque o título é berro, mas que você fala de silêncios, né? Você busca a estética do silêncio para modular todos os contos do livro. A gente poderia começar um pouco por essa contradição, né? Porque o livro nasce durante o período da pandemia, né? Você escreve esses contos durante a pandemia. Então, era o silêncio da pandemia que acabou provocando o berro? Inclusive, no início, o título do livro era para ser Os Silêncios, que é um conto que abre o livro, né? Aí eu falei, mas eu não quero que se chegue à conclusão de que o livro se trata de silêncio. Pelo contrário, o livro trata de berro, né? Ou seja, no silêncio está oculto um berro pronto a ser lançado, né? E é daí que vem. Quando a gente entrou na pandemia, foi um momento muito profícuo, engraçado, né? Pelo menos para mim, que aí eu pude mergulhar, me concentrar, escrever muita coisa. Eu terminei um romance e eu estava na elaboração já dos contos do berro, né? E como você mesmo conseguiu pegar os contos, todos eles trafegam na questão do silêncio, né? É o silêncio o tempo inteiro, ou seja, a voz muda, calada, diante do real, né? Porque o livro trata de coisas que estão do seu lado, pessoas que estão do seu lado, criaturas que não têm voz que estão do seu lado. E o que mais dói é o silêncio de quem teria voz para fazer alguma coisa, né? Então, quem vai dar esse berro? Era essa a ideia de que cada conto traz, é necessário um berro nesse momento. Contra toda injustiça, contra toda humilhação que sofre as pessoas que não têm como berrar, né? Agora, uma outra contradição muito forte no livro é uma certa dualidade entre a perspectiva da morte, a morte em si, e de certa forma alguns jogos de esperança. Porque se fala muito de um ambiente degradado, onde sobrevive uma certa perspectiva de futuro, né? Isso também é uma dualidade forte no livro. E isso tem muito a ver comigo, porque, assim, eu particularmente sou muito pessimista. Absolutamente pessimista. Aí, falando no Graciliano, como a gente estava comentando agora há pouco, que era um outro pessimista, eu falei, Graciliano, estamos juntos nessa. Mas, em determinado momento, eu percebi que, peraí, a vida tem que ser vivida, é preciso ter um pouco de esperança, porque senão a gente desiste de tudo. Então, a dualidade está presente de um autor que eu sou um cara pessimista, mas que eu não queria alimentar esse bichinho do pessimismo. Eu falei, de alguma maneira, como canta o Torquato, que está em epígrafe aqui, né? Bota um homem e um boi no matadouro, né? Quem berrar mais é um homem, mesmo que seja o boi, né? Por aí, eu falei, não, então, é preciso que esse homem berre, não apenas com medo de morrer, né? Mas que berre em função da vida, né? E daí saíram. Essa dicotomia que você fala entre o pessimismo, a morte e a vida, né? Eros e Thanatos, o tempo todo aqui, presente, é algo meio que óbvio, né? Inclusive na literatura que eu faço, nos outros livros, tem sempre essa coisa pessimista e um rasgão de esperança no final. Uma luz que, de repente, penetra nessa grota, nessa grita, sabe? Eu acho que é função do autor, de alguma maneira, dar esperança em algum momento catastrófico, né? Imagina, a gente passou uma pandemia terrível, com 700 mil pessoas morrendo no Brasil, e você ainda vai ficar alimentando o pessimismo o tempo todo, não dá. E a única maneira de ter esperança, e aí entra uma outra história, é na luta, né? E como é que se faz essa luta? Como é que se faz essa resistência? O que eu tenho é a minha literatura, né? Se eu fosse um político, seria a minha atuação política, mas eu tenho que atuar, literalmente, em prol desses que não tem o que fazer, não tem fala, né? O Graciliano sempre falava de uma coisa curiosa, né? Ele dizia, eu só escrevo o que eu vi. Ele tinha esse realismo. Mas há uma coisa curiosa que me chamou a atenção no seu livro também, é a questão da memória. Não é que você escreva sobre o que você viu. Tem muita coisa ali que a gente percebe mesmo, o ambiente recriado. Mas a perspectiva da memória está muito presente. E é uma memória relativamente recente, né? Porque as pessoas todas do livro, elas, de certa forma, estão numa situação limite, naquele momento de tensão. Mas que ela sempre volta numa perspectiva de que teve um passado e que esse passado precisa ser, de certa forma, cultuado até, né? Então, há um pouco também dessa questão muito forte da memória no livro. Você percebe isso? Com certeza. Inclusive, um dos contos, acho que é o último, é o penúltimo conto, que é uma vela queimando numa capelinha, que traz, não vou ficar dando spoiler, né? Mas é a história de um casal onde o marido está cuidando da esposa que tem uma demência, né? E aos poucos ela vai sumindo como uma vela na capelinha. E ele fala uma coisa, o narrador, ele fala assim, nós somos o que lembramos. A gente sem memória é um vaso de planta, é uma estante, é alguma coisa, mas não é um ser humano, né? Ou seja, o que nos faz ser é a memória, né? No primeiro, num dos meus primeiros romances, o Nessa Boca Que Te Beija, há uma contaminação geral de coisas minhas lá. Então, quer dizer, é a minha memória praticamente que está lá no personagem. E aos poucos eu fui filtrando essa coisa de não deixar que a minha memória contamine a minha literatura. E eu acho que eu consegui aqui, como você está destacando. Porque os personagens têm memória que não são minhas, né? São memórias construídas, né? De alguma maneira, construídas. E isso é importante, porque é nessa construção da memória que você acaba construindo um grande personagem. Pelo menos eu penso assim, né? Você pega um Dostoiévski, né? Eu acho que está na memória dos personagens do Dostoiévski, a construção desse monumento literário, né? E aqui tem um pequeno detalhe nos contos que foi uma grande diversão fazer, que é inventar mundos, né? Por exemplo, eu não vivi a história do primeiro conto, Os Silêncios, que é uma história trágica de imigração que está na mídia. Hoje mesmo eu estou vendo, mas uma centena de imigrantes foram fuzilados na fronteira com a Arábia Saudita, né? Então, o primeiro conto daqui fala justamente disso, dessa tragédia que ninguém berra por eles, né? Pessoas estão sumindo. Mas o que eu queria falar era outra coisa, é que eu acabei me divertindo inventando mundos, né? E eu acho que é isso que um escritor acaba fazendo, né? Então, por exemplo, eu não estou no porto de Calé testemunhando o que está acontecendo, mas eu acabei inventando toda essa história, claro, calcada no real, nos homens presentes, na vida presente, como diz o Drummond, mas que é um mundo que está muito além de mim, né? Eu não vivi isso como sujeito presente, mas como alguém, como uma testemunha importante da coisa, da história, né? E aí entra o autor. O autor é essa testemunha presente, essa antena ligada às coisas, né? Do real para serem trabalhadas, né? Para serem reinventadas. E é por aí. É aquilo que o Bandeira diz no poema dele, né? Quero rever Pernambuco, quero ver Bagdari Cusco. Ele quer chegar àquilo que ele... Foram vidas que inventei, né? Essa questão da criação também, ela se apega muito, o livro está muito preso à realidade atual. Eu vejo muito isso, por exemplo, na obra do Zaliz do Rego, que ele não faz uma obra de denúncia. Ele faz uma obra de descrição do que era aquele momento que ele viviu, né? Que era o momento da decadência do ciclo do açúcar. E o que disso resultou, né? O livro faz uma análise do... Não protesto contra o momento atual, mas ele, de certa forma, ele reflete sobre esse momento atual e sobre a perspectiva do que isso... De onde esse presente chegará. Também isso foi intencional, foi pensado? Como é que foi construído o livro a partir dessa perspectiva? Que bom que você perguntou isso, porque foi muito intencional. No livro anterior, Os Processos, eu me deixei... Inclusive, numa entrevista, numa live de lançamento, eu falei assim, olha, eu escrevi o livro com raiva, que era o auge mesmo da pandemia, era o auge de um país destruído, esfacelado, eu escrevi o livro com raiva. Ou seja, me deixei contaminar. E olha, por pouco, o livro não saiu uma espécie de panfleto gigantesco. Eu acho que eu consegui fugir um pouco disso. Quando eu estava na elaboração desse livro, eu falei, eu vou me vigiar, eu vou deixar com que minha ira, meu ódio, seja filtrado para que, como Zé Lins, eu vou simplesmente descrever e narrar determinadas coisas, como o Balzac, que o Marx achava que Balzac era o grande cara, porque descreveu a sociedade francesa sem nenhuma intenção panfletária. E foi o que eu pensei aqui. Eu falei assim, os meus contos, eles vão narrar determinados casos sem beirar o panfletarismo. Não me interessa. Zé Lins, não se meta na minha história. Então, o livro foi pensado assim, como você destacou. Eu queria falar sobre o tema presente, os homens presentes, citando de novo, mas sem me deixar contaminar pela raiva, pelo panfleto, por algo imediato. É um problema que acontece com o Lima Barreto em determinados livros. O Lima não consegue filtrar e a gente vê que a bile está negra, está ali agindo. Eu não posso falar do Lima, não, porque também às vezes acontece comigo. Mas nesse livro específico, eu me reprimi bastante e falei, peraí, vou pensar em literatura, no lego da linguagem. Eu brinco sempre, falo assim, a literatura é uma espécie de jogo lego da linguagem, onde o autor está lá montando a melhor palavra, a melhor frase, a melhor... Enfim. E foi isso. Foi uma grande brincadeira séria, escrever os contos do Berro. Eu sempre digo, e já fui muito mal interpretado por isso, a literatura não tem causa. A causa da literatura é a literatura. É, exatamente. Exatamente. Se a gente pegar uma literatura com causa, a gente vai entrar na coisa do realismo socialista. Por isso que eu citei Sdanov, né? Aquela coisa de, não, literatura tem que ser assim... Você pega, por exemplo, Suor, do Jorge Amado, né? Eu gosto do Suor. Eu acho muito legal o livro. Mas você vê lá que em Suor, os pobres são sempre bonzinhos, os ricos são sempre maus. É aquela coisa do realismo dos Sdanov, né? Ou seja, a classe operária é sempre heroica, boa, né? E a outra classe é terrível, é má. Então, isso a gente tem que se policiar como autor. Tem que se policiar mesmo, porque há uma certa tendência de você se deixar contaminar pelo que você vive e cair nessa armadilha, né? Eu acho que no Berro eu não caí nessa armadilha. A Raquel de Queiroz, né? Que o Partido Comunista queria que ela mudasse o João Miguel, porque no livro tem uma cena que o operário mata o patrão. Eu disse, não, mas o operário não mata o patrão, ele resiste ao patrão. E ela correu para não fazer a mudança. Agora, é de certa forma uma posição curiosa e desafiadora também, né? Quer dizer, o exercício da criação quando você busca fazer a literatura em si. E também uma outra coisa que sempre me chama a atenção, os livros de conto, me parecem, ele precisa ter um conjunto, um certo eixo, né? No seu tem esses eixos que a gente já falou, essas dicotomias da morte, né? Esperança, berro, silêncio e tal. Você escreve com essa intenção, né? Os contos, pensando nessa reunião, né? Quer dizer, é o seu processo criativo? Como é que surge um livro fechado em si? Olha, na verdade, quando eu estou escrevendo um conto, eu não estou pensando nisso, né? Na hora em que eu estou selecionando os contos para o livro, aí sim, aí eu tento encontrar um eixo, algo que mantenha uma certa coerência entre eles, uma certa harmonia, quase que musical entre eles, né? Para selecionar... Eu deixei aqui outros 30 de fora, né? Porque, a meu ver, não dialogavam com silêncio nem com berro, né? Então, na hora da escritura, eu não estou preocupado com isso. Não tenho a mínima preocupação nem com o leitor, nem com o tema, com nada. A ideia vem, eu faço minhas anotações e começo a escrever. Na hora de montar o livro, aí sim, aí é outra história. Aí, como você mesmo está dizendo, a gente tem que buscar um eixo, né? Alguma coisa. É como, por exemplo, o trabalho de um compositor. Hoje em dia nem tanto, né? Porque, hoje em dia, tudo é streaming. Mas, antigamente, a gente havia uma espécie de conceito num álbum. Você pega uma construção do Chico. Há um esqueleto musical ali dentro, né? Há algo unindo aquelas canções. No livro, a mesma coisa. Você vê que, no caso do berro, eu dividi em três partes, né? O livro, né? Uma parte inicial, que é mais social. Uma parte mais de metalinguagem, que é mais literária. E uma parte mais, que eu chamei de... Não chamei, mas que eu chamo de sonho. Que é uma parte mais surreal, né? E todos eles estão costurados pelo tema do silêncio. Por isso o livro já se chamava O Silêncio. Era o título original. E, na última hora, aos 44 segundos do tempo, eu conversando com o Eduardo, o editor, falei, não, muda. Bota berro. Mas por que berro? Falei, bota berro. Algo me diz que é berro. E ficou bonito, né? Ficou berro. A escolha da capa, inclusive, foi uma pequena aventura também. Porque me mandaram três capas, muito bonitas, por sinal. Mas essa daqui, que eu mostrei para alguns amigos, falaram assim, nossa, essa capa vai afastar muito o leitor. Eu falei, o leitor que fugir por causa da capa, esse não me interessa, não. Não me interessa aquilo aí, não. Fugir por causa de uma capa? Não, não tem nada a ver. Tem que buscar a determinação do Oswald de Andrade, né? Que ele dizia, quando reclamavam que ele enfeitava, criava muitas metáforas, não sei o quê, ele dizia, a população ainda vai comer do biscoito fino que eu fabrico. É isso. Vai ter, de certa forma, num momento ou outro, ousar mesmo. Exatamente. E a questão do trabalho da linguagem, né? Quer dizer, você é professor, estudioso da literatura brasileira, até que ponto, de certa forma, essa linguagem mais requintada? Porque é curioso, você trabalha nas duas vertentes, né? Naquela parte da metalinguagem que a gente, na segunda parte do livro, a gente vê muito isso. Mas tem um determinado momento que você busca uma linguagem mais popular, digamos assim, menos sofisticada. Quer dizer, como é essa coisa de trazer determinada linguagem para determinados textos? O texto pede esse tipo de linguagem? Como é isso? O tema, às vezes, exige, por exemplo, esse texto que eu citei inicialmente, da Gioconda, né? Como trabalhar a questão de um neto que relembra a avó que se foi de uma maneira muito elaborada? É complicado, eu acho muito complicado. Por outro lado, se o meu personagem é um professor universitário, não existe esse professor aí, mas eu já vou me preocupar com a linguagem dele. Eu me lembro, por exemplo, do conselheiro Aires, do Machado. Linguagem absolutamente sofisticada, mas por quê? Porque o Aires, ele é alguém muito sofisticado, né? Não teria como não ser de outra forma. Então, o texto e o tema, às vezes, te obrigam a trabalhar essa coisa do lego da linguagem. Qual é a melhor pecinha? Qual é a melhor maneira de escrever determinada coisa, né? Eu vejo, por exemplo, uma das coisas que eu nunca gostei é daquela linguagem coloquial que tenta imitar a fala popular. Acho horrível. Tenta imitar, inclusive, na escrita. Escreve, nóis, vai. Eu entendo que, de uma maneira geral, muita gente fala errado. Errado, aí já entra para um caminho de julgamento que eu não quero entrar aqui. Vamos lá. A representação da fala popular de uma maneira muito chula, eu não gosto. Eu não gosto e eu não escrevo assim. Até entendo quem faça, mas censuro absolutamente esse caminho. Acho que não é por aí. Então, determinados temas, nesse meu livro, eu acho que a linguagem não está tão erudita assim. Pelo contrário, eu acho que eu tentei, de alguma maneira, acessar camadas mais, digamos assim, mais populares de fala. Até porque meus personagens aqui são todos eles, de alguma maneira, ligados à vida real. Então, por exemplo, há um personagem que ele é um matador. Esse matador, eu não posso trabalhar a linguagem do conselheiro Ayres como matador de aluguel. Há um personagem que é um homem que está lendo um saramago. Aí eu já tenho que dar uma certa atenção à linguagem. Até porque, de alguma maneira, teria que dialogar com o próprio saramago. Esse é o trabalho do autor, o tempo todo, preocupado com o melhor tono, com o melhor tom da fala que ele vai registrar. Não tem outro caminho. Me pareceu muito um diálogo com a linguagem mais jornalística, no bom sentido. Quer dizer, a necessidade da busca da compreensão pelo leitor. Não sei se houve essa intenção, mas aproximar cada vez mais o leitor do texto. Houve essa preocupação? Nesse livro, eu tive uma preocupação de ser claríssimo. Eu falei, não quero complicar meu meio campo. E isso porque eu aprendi com o Nessa Boca Que Te Beija, que é um livro que eu gosto muito, mas eu acho que é uma linguagem muito complicada. Eu acho que quem mergulha nele desiste no meio do caminho, às vezes, porque eu andei fazendo algumas invenções, algumas coisas lá que afastam determinado tipo de leitor. Nesse aqui eu falei, não, nesse aqui eu quero fazer uma narrativa que, não que ela seja leve, absolutamente deglutível, mas que seja entendível, sabe? Que não tenha grandes arrombos de invenção de linguagem por aí. Os contos são muito curtos, muito rápidos. E isso também tem uma intenção quase que estética mesmo, de Cortázar. O Cortázar dizia que o conto tem que vencer o leitor por nocaute, ao contrário do romance, que é por pontos. Então, os contos, eles estão preocupados com esse nocaute o tempo todo. Nisso, eu tenho que confessar, eu estava preocupado com o nocaute, com um determinado fecho surpreendente. Na poesia, a gente falaria um fecho de ouro. Então, eu estava preocupando esse fecho de ouro em determinados contos. Em outros, nem tanto. Tem um conto aí, um surreal, que fala de depressão, que nesse eu não me preocupei com nada. Pelo contrário, eu falei, vou mergulhar na cabeça desse personagem que está deprimido. Então, lembrei-me um pequeno detalhe. O graciliano sempre vem, porque você sabe, eu sou um gracilianista, adoro graciliano. Quando ele estava escrevendo Angústia, tem uma passagem que o Luiz da Silva, ele fica meio fora de si. E o graciliano, para escrever essa passagem, ele se sentou na biblioteca dele e começou a beber cachaça. Beber mesmo, cachaça. Beber e escrever, beber. Porque ele queria o fluxo de consciência. Olha que bacana. Ele queria atingir o fluxo de consciência. No dia seguinte, quando ele acorda, ele começa a ler o que ele tinha escrito. Ele não estava entendendo nada do que ele tinha escrito. Porque ele estava escrito lá algumas reflexões do Luiz da Silva e, de repente, aparecia no ar em estatística do IBGE. De onde é que ele tirou isso? É porque ele bêbado, ele olhava para a estante e incluía na narrativa. Mas, veja, é aquela coisa do autor preocupado com a linguagem. Ainda mais o graciliano. O graciliano era preocupadíssimo com a linguagem. E é justamente o que faz a fama do graciliano. É a secura de sua linguagem. Os excessos, tirar toda a gordura, essa coisa toda. E, de repente, é justamente esse cara que está tentando fazer um exercício de fluxo de consciência a partir de uma cachaça. Olha que bacana. E ele, quando o Luiz da Silva mata o Julião, que ele, quando ele acabou de escrever, ele vira-se para a mulher e diz Eu não sabia que doía tanto matar um cabra. É o graciliano. A experiência narrativa é levada ao seu estudo. É, mas aí a gente acaba assim. Eu tinha uma experiência parecida com isso, num romance que eu fiz, lancei em Portugal, chama Grande Mar Oceano. E aí eu fiquei tão envolvido com os meus personagens, que é uma longa história. Ela começa no grande terremoto de Lisboa, em 1755, e acaba em 1980. Então, o leitor vai acompanhando uma grande saga familiar que começa em Lisboa e termina no Rio de Janeiro. E esses personagens atravessam o século XVIII, XIX e XX. E, assim, como eu estou narrando em flashbacks, eles começaram a morrer, todos, em determinada parte do livro. Nossa, mas isso me doía, porque eles iam morrendo, sabe, todos eles. Está certo, um era de 1780, mas eu estou narrando ali do lado daquele de 1980. Então, eles estão morrendo perto. E a gente acaba, parece assim, cabotino falar isso, mas eu, por exemplo, me envolvi demais com, me envolvo demais com alguns personagens, para o bem e para o mal. Tem uns que, ao contrário do graçal, não deve ser bom demais matar esse personagem, eu vou matá-lo. O João Baldo teve dificuldade de matar o negro Léo, que é um personagem do vivo povo brasileiro. Mas é isso. Leonardo, obrigado pela sua participação no Leituras. Obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço. Muito honrado de estar aqui. Muito bacana. Muito obrigado. Prazer. Obrigado. Obrigado.